Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, a gente tá de volta em mais um episódio de Minecraft Origens para Vocês, pessoal. Galera, obrigado a todo mundo aí que deixou o seu elogio nos comentários. Galera, gostou bastante do engenho com a roda d'água e tal. Gostou que eu fiz a roda d'água meio que como se fosse um tutorial mesmo, um passo a passo e tal. Eu fico feliz, fico feliz que vocês curtiram. Pessoal, obrigado por todos os likes do último episódio. Eu gostaria, inclusive, de pedir para vocês deixarem o joinha para esse episódio também, galera. Vamos tentar bater a nossa meta de 40 mil likes. Mas se a gente conseguir passar mais essa meta, conseguir bem mais, eu ficaria muito feliz. Como eu sempre digo, pessoal, se a gente conseguir muitos joinhas nesse vídeo, ele passa a ser mais recomendado pelo YouTube. E mais gente vai poder conhecer tanto o canal quanto essa série que tá super legal. Então eu peço muito mesmo para vocês deixarem o joinha de vocês. Vamos tentar passar os 40 mil likes e vamos nessa, pessoal. Vamos nessa que eu quero começar fazendo uma parada. Mas antes eu quero até anunciar que hoje é dia de aventura, galera. Por que dia de aventura, pessoal? Porque a gente vai fazer uma viagenzinha. Eu já vou explicar para vocês qual vai ser o teor dessa viagem, tá? Eu quero fazer uma parada que eu tô querendo fazer há um tempinho e vai ser bem da hora. Mas antes, eu tô pegando aqui madeira, galera. Por quê? Porque eu quero fazer alguns baús para colocar lá na área do nosso moinho d'água, tá? Do nosso engenho. Para a gente poder guardar as canas de açúcar, tá ligado? Queria pegar mais um pouquinho, pessoal. Tem muito pouco. Deixa eu pegar essas aqui, ó, mesmo, ó. Olha, mano. Tem uns... Eu não sabia que tinha vila de perambulando ainda pela vila, não, velho? Bom saber que ainda tem vila de vivo. Para a gente poder transportar depois e se levar. Eu posso levar um vila de ir para o engenho, por exemplo. Uma possibilidade. Aí a gente vai utilizar o segundo andar, como eu ouvia falado. Porque, na verdade, galera, a gente até pode utilizar esse espaço aqui mesmo. Mas como eu fiz um segundo andar aqui do lado de fora, né? Que vem aqui por fora. Eu acho que seria mais interessante usar aqui. Então, por exemplo, a gente pode só encaixotar aqui um monte de baús, ó. Como se fosse, sei lá, uma composição desse jeito aqui. Acho que ficaria legal meio solta, tá ligado? E aí a gente pode ir depositando as canas de açúcar que forem acumulando. Porque com o passar do tempo, essa farm aqui vai deixar para a gente muita cana e a gente vai ter que levar lá para cima. Por ora não produziu nada porque... Eita! Porque a gente ainda está esperando crescer a cana de açúcar. Como vocês podem ver, tem três ali que já está quase batendo no observador. Então, já já começa a produzir para a gente. Então, à medida que o tempo for passando, a gente vai ter mais cana de açúcar. E aí a gente vai guardando lá em cima, beleza? E qual é a aventura que nós vamos fazer hoje, galera? Como você sabe, Minecraft 1.14 atualizou as vilas do Minecraft. Dando uma repaginada nelas, uma nova arquitetura. A gente aqui na série já explorou a Vila do Deserto e a Vila da Planície, que é essa aí atrás que vocês estão vendo. Eu não sei se eu cheguei a mostrar em vídeo para vocês a Vila da Floresta de Pinheiros. Porque eu já visitei ela. Eu tenho certeza que na série eu já visitei. Eu só não sei se eu gravei eu visitando, tá ligado? Mas tem duas vilas que a gente ainda não viu. Que é a Vila da Savana e a Vila da Neve. Eu gostaria muito de achar pelo menos a da Savana hoje para a gente poder explorar. Porque eu acho que ela é muito bonita. Tem umas argilas lá super bacanas e tal. E aí vai ser uma oportunidade de mostrar para vocês um site bem da hora. Que me ajuda a ter uma noção de como é o mundo do Minecraft Origins. Ou qualquer mundo que você criar no Minecraft sem mods. Que é o Miniatla. Sim galera, eu saí do Minecraft para poder mostrar esse site para vocês. Não, eu não estou sendo pago galera. Eu só simplesmente quero poder compartilhar esse site que eu gosto muito. Ele basicamente, pessoal, você carrega aqui ou a seed do seu mapa. Se você quiser só a seed. Ou você pode carregar o arquivo level.net que fica dentro da pasta do seu seio. E aí ele vai mostrar para vocês o mapa inteiro do seu mundo. Eu estou aqui na minha pasta do Minecraft Origins galera. Eu venho aqui em saves. Eu tenho aqui esses mapas. Aí o mapa original da nossa série é o Minecraft Origins. Eu venho aqui ó. Tem esse level that. Eu abro ele. E aí olha só. Vai abrir todo o mapa da nossa série. Olha só. Essa casinha aqui, se eu não me engano. É o lugar que eu dei spawn originalmente no mapa. Onde tudo começou. Lá no primeiro episódio. Aqui é onde eu estou atualmente com a vila e tudo mais. E aí galera. Se vocês olharem bem. A gente pode perambular pelo mapa. Ele vai te dar todas as informações. Por exemplo. Se eu passar o mouse aqui ó. Vai aparecer ali em cima. Olha. Bem nessa área aqui ó. Detalhes da localização. Então aqui é uma área de taiga. Onde a gente achou a nossa raposinha. E aí a gente pode ir explorando mano. Aqui ó. Tem savana. Eu quero achar a vila da savana. Então. Olha só. Tem savana aqui. Savana aqui. Que a gente vê por aqui ó. Quando a gente passa o mouse. Mostra as coordenadas. A chunk. E o bioma. Que no caso é savana. Para algumas pessoas. Ah Jazz. Isso aí é cheat. Porque você está vendo onde está as coisas no seu mapa. É verdade galera. Para algumas pode parecer que é cheat mesmo. E aí o que acontece. Eu estou fazendo. Especialmente utilizando esse site. Nesse episódio. Para poder compartilhar esse conhecimento para vocês. Entendeu. Para mostrar para vocês. Que dá para você poder encontrar coisas no seu mapa. Com esse site aqui. Que ajuda demais. Novamente. Eu não estou sendo patrocinado. Eu não estou sendo pago. É só que esse site aqui é muito útil mesmo. E o melhor de tudo. Aqui do lado. Olha. Você pode encontrar vilas. Aqui ó. Eu cliquei aqui ó. Tudo que é essas carinhas aqui galera. São vilas. Olha. Vilas. 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 Você pode encontrar templos de jungle. Então cadê jungle aqui ó. Vamos ver se eu acho alguma jungle. Eita. Ah. Aqui ó. Vila cogumelo. É ilha cogumelo galera. Que da hora ó. Esse rosinha aqui ó. É ilha cogumelo mano. Que da hora que tem ó. Tem gelo. Aí ó. Achei a área de jungle. Isso aqui tudo são templos. Tá ligado. Não que necessariamente vai ter templo ali. Mas tem chance de ter templo. Ok. Aí você pode achar cabana de bruxa. Pode achar ocean monuments né. Que são templos oceânicos. Olha o tanto de templo oceânico galera. Olha isso. Achar templos no deserto. E até achar chunks de slime galera. Olha aí. Então é muito legal. Então vamos fazer o seguinte. A gente quer achar a vila de savana. Então a gente vem aqui em likely villages. Ou seja. Vilas em potencial. Talvez vai ter. Talvez não vai ter. Clicou. Vamos voltar para o nosso spawn. Aqui ó. A gente está aqui ó. A vila mais perto. Tá vendo que tem uma vila bem aqui do lado. É aquela nossa vila que a gente tem perto da nossa casa. Tá vendo. Então está certinho. Aí ó. Vamos ver. Isso aqui é uma savana né. Savana. Aqui é deserto. Aqui pode ser que seja uma vila de deserto. Não é tão legal. Será que aqui é uma vila de savana? Eu quero uma que tem com certeza a vila de savana. Essa aqui ó. Com certeza é a vila de savana. As coordenadas. Menos 2, 5, 8, 2. Menos 1, 7, 6, 8. Então o que a gente faz? Eu vou para o Minecraft. E a gente vai viajar para lá. Então basicamente pelo mapa ali galera. É só a gente ir para o oeste toda a vida. Então é para cá mesmo o oeste. E aí eu sei. Novamente. Muitos de vocês podem falar. Ah Jazz. Isso aí é cheat e tal. Mas é mais para. Eu estou usando especialmente no episódio de hoje galera. Para poder compartilhar o conhecimento desse site. Eu já trouxe ele outras vezes aqui no canal. Eu já falei dele. Mas dessa vez eu estou mostrando realmente como que ele funciona. E pode ser útil para vocês. Para alguém que não se importa tanto com isso. E gostaria de ter informações sobre o mundo. Saber onde tem um bioma determinado que você quer tanto. E você cansou de procurar. Então ele pode ser útil. Eu vou deixar ele na descrição. Porque realmente eu quero compartilhar o conhecimento com vocês. E poder mostrar uma possibilidade de você achar o que você está procurando no seu mundo. De forma muito mais fácil e prática. Eu não achei a vila da savana ainda. Mas achei mais uma pirâmide do deserto. Eu não sei se eu já explorei ela. Vamos ver galera. Eu acho que já. Não. Não explorei não. Ó. Beleza. Deu bom. Olha mano. Tem uma caverna aqui com lava. Será que isso avacalhou aqui embaixo? Não. Vamos bem. Ai. Que susto mano. Tinha um creeper aqui. Caraca. Eu nem vi velho. Tá. Aí eu vou lá e acho o livro de Mande. Imagina. Nem preciso de Mande mais. Beleza. Tá. Diamond Horse Armor. Tá bom. Tá bom. Pega uma selinha aqui também. Tá. Diamante boa. Não. 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 Não me diz que isso aqui é livro de Mande. Mano. Por favor. Não. Mande não. Mande não. Japones 5. Nossa. Japones 5. Eu já tenho. Pra que que eu fiquei feliz? Eu achei que eu não tinha não. Achei que eu tinha Japones 4. Mano. Deu bom. Deu bom. Bão. 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 Gostei. Esmeralda. Vamos ver. Mande não. Mande não. Mande não. Mano. Como é que a vida muda né galera. Há um tempo atrás eu sabia. Por favor. Cria Mande. Fire Protection 4. Show. Alguma que minha tem Fire Protection? Não. É só Project. É. Eu não tenho. É. Não tem não. Porque senão eu poderia upar né. Mas tudo bem. Mais diamante. Nossa. Deu bom demais rapaz. Você tá doido. Beleza. Pessoal. Deu bom. Deu bom. Estou. Estou satisfeito. Boa. Boa pirâmide. Boa pirâmide. Conseguimos farmar 5 diamantosa. Meu objetivo é conseguir um pack de diamante. Pra não ficar felizão velho. E também duas esmeraldas. Boa galera. Boa. Vamos continuar explorando aqui. O problema é como é que eu saio daqui agora hein. Tá tudo soterrado velho. Sai. Eu acho que eu vi uma vila do deserto. Mas não é do deserto que eu tô procurando. Eu tô procurando. Ai. Meu Deus. Eu dormi sim eu juro. Vem então. Vem. Vem. Vem que eu tenho um arco aqui e passo. Não. Vem. Vai. 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 Desce pro papai. Desce pro papai. Lá vem o outro ó. Calma. 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 O 30 tá bom. O 30 tá bom galera. Eu tô gostando. Lá vem. Lá vem. Vem. Vai ser só um chapnessinho na sua cabeça. Vem. Vem. Nossa. Eu trocou uma membrana. Boa. Agora outro. Agora o outro. Mano. Veio dois pra cima de mim. O que eu fiz? Eu dormi sim. Seus salafrari. Nossa. Acertei. Mano. Quem é você? O que você fez com o Jazz Ghost? Pior que ele tá cheio de mão. Sai. 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 Sai pra lá. Ele não quer me atacar mais. Não. Não. Vai embora agora também não. Só porque seu parceirinho se ferrou. Você vai vazar? Não. Ele deu de esponjar. Ah nem. Sai. 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 Ninguém te convidou pra festa. Ele vai embora. Não. Nossa. Ele tava escondido. Pera. 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 Cadê? 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 Ah. É. Esse não dropou, galera. Esse aí não foi tão bom, não. Mano. Tô tomando alto susto. Primeiro o Creeper. Depois esses bichos me atacando de surpresa. Você tá doido. É, galera. Parece ter uma vila bem ali, ó. Mas não é isso que a gente tá procurando, né? Eu quero a mesma savaninha. Aí era menos dois mil. Nossa. Tá longe ainda, mano. Porque... Não. É pra cá, ó. Mesmo. É pra cá. Eu tenho que vir pra essa savana. Porque era dois mil e cacetada, velho. Eu tô longe assim ainda. Vou ter que andar muito. Vou ter que andar a noite toda pra chegar lá. Eu achei uma outra vila e nem tava nas coordenadas, galera. Que a gente tava olhando. Beleza. Então era uma outra vila. E, mano, a vila é linda, velho. Que da hora. Parece uma vila tribal africana. Isso aqui que é engraçado, galera. Um tempo atrás, antes de sair essa atualização, eu tinha feito um vídeo falando que as vilas podiam ser mudadas. E, sei lá, mano. Pegar uma vila com a temática do bioma. Então, no caso do bioma de savana, ser uma vila africana, tá ligado? Tribal africana. E os caras foram lá e fizeram... Mojang! Você está vendo meus vídeos. Tem câmera secreta aqui. Nox, eu tô de olho em você, Nox. Para de ver meus vídeos. Olha que bonitinho os villager, velho. Que da hora, mano. É muito legal, velho. Tá, esse aqui é o villager sem profissão. Mano, ele é muito mais legal que aquele villager comunzão da planície, tá ligado? Que é o villager clássico, né? Cadê ele? Será que já tudo morreram, mano? Mano, que da hora. Olha só, velho. Aqui uma casinha suspensa. Muito da hora, velho. Wakanda forever. A gente tem aqui um compasso. Mava vazio. Vamos levar esse compasso aqui. Vamos começar já a saltar, né? É o que eu faço. Mano, eu adorei, mano. Achei muito bonitinho. Olha lá, mano. Tem um... Uma casinha com argila. Quero ver essa que tem baú, ó. Essa aqui também tem baú. Não tem? Outro compasso. Outro compasso. Algum mapa aqui? Não. Só mapa vazio. Olha só, velho. Esse cara quer ler esse bloco aqui que eu nem sei o nome. Eu não sei o nome dele. Ah, stonecutter. Da hora. Eu nem uso stonecutter, né, galera? Na série. Ah, olha lá, mano. A casinha amarela. Caraca, mano. Que bonitinha essa vila, velho. Achei... Ela é muito temática, velho. Nossa! Isso aí, mano. Boa, boa. Esmeralda. Parcela limpeza. Aqui eu já vim, né? Aqui eu já vim, eu acho. Mano. Eu tô... Nossa, eu tô encantado, velho. Sério. Mas tá faltando... Tem muito pouco villager aqui, velho. Olha lá. Esse aqui não tem profissão também, não? Oxe. Outro compasso. Isso aqui é o lugar dos compasso, hein? Você tá doido. Cadê a vila? Olha que legal, mano. Os postezinhos na cerca, mano. Muito chique. Tá, aqui não tem, né? Não, não tem. Bom, já conseguimos uma esmeralda. Já valeu. Olha lá, mano. Os caras não têm profissão aqui. São todos uns desempregados. A vila dos desempregados. Uma parada que vale a pena levar, galera. Isso aqui, ó. Tem um jeito mais fácil de pegar. Eu realmente não sei qual que é o melhor bloco. É o item pra poder pegar esses blocos, velho. Eu não sei. Tesoura? Talvez? Não, não é. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu pego qualquer bloco pra mim. Parece que o tempo pra quebrar é o mesmo, tá ligado? Nossa, que cavalo bonito, mano. Cavalo brancão e tal. Outra pirâmide! Eu não tinha... Mano do céu. Essas aventuras estão molhando a pena, hein? Que isso. Ó, ó. Gostei muito, galera. Gostei demais da vila da savana. Achei ela lindona. De coração mesmo. É... Ela tava do jeito que eu falei pra Mojang fazer, mano. Mojang faz uma vila tribal. Vai ser muito louco. Aí eles foram lá e fizeram. Aqui eu já fui? Não, também não fui, mano. Que isso, mano. Beleza. Aventura da boa. Gosto disso. Gosto muito. Pronto. Beleza. Nada. Diamante. Vamos lá. Dois livros encantados, galera. Mending não, por favor. Curse of Venge. Que é uma porcaria estranha aqui. E Power 5. Eu tenho Power 4? Oh! Deu bom, rapaziada. Beleza. Ouro. Eu tô pensando, galera. Na verdade, fazer outro arco pra mim. É... Em vez de colocar o Power 5 nesse aqui. Eu vou fazer um outro arco com o Infinity. Maçã dourada. Boa. E um livro de Curse of Venge que eu não vou nem me dar o trabalho de pegar. Vai se danar, mano. Vai se danar! Beleza, galera. Valeu a pena. Valeu a pena. Viagem... Foi um sucesso, cara. Foi muito boa. Boa, boa. Tô felizão com essa viagem. Conseguimos quantos? Diamante? Seis diamantes. Vários livros encantados. Satisfeitão, cara. E agora, galera. Eu vou fazer uma parada que vocês têm me pedido muito nesses últimos episódios. E eu vou fazer pra vocês. Porque... Pra provar que eu tô sempre lendo nos comentários que eu me importo com o que vocês querem. Tá? Eu tô sempre de olho pra trazer o melhor pra vocês aqui pro Minecraft Origins. Eu fiz aqui, pessoal. A tintura laranja. E eu estou com ossos. Vocês sabem do que se trata. Vocês sabem. Quem aqui é fã do canal, tá sempre de olho no que tá acontecendo. Na história do canal, sabe o que tá pra acontecer. Então, vamos pra floresta, galera. Floresta ali, ó. Floresta de pinheiros. Porque vocês sabem o que vai acontecer agora. Vocês me pediram muito, galera. Muito mesmo. Então, ele também chegou na série, galera. Vem cá, fiote. Pá. Eu apresento pra quem não conhece... Bugado, galera. Bugado. O primeiro cachorro da história do canal. Eu nem lembro como é que ele apareceu direito. Na verdade, não é da história do canal. É da minha história do Minecraft. Porque o mapa que eu jogava e que o Bugado apareceu... Eu nunca mostrei... Na verdade, eu mostrei. Mas eu nunca joguei ele. Nunca foi sério nem nada aqui no meu canal. Entendeu? Mas ele foi o primeiro cachorro que eu tive na história do Minecraft. Não foi o Floquinho, então, de curiosidade. E muitos de vocês estavam pedindo... Jess, traz o Bugado pra série. Traz o Bugado pra série. Então, ele está aí, pessoal. Oficialmente na nossa série. Ok? Temos agora o Floquinho e o Bugado. Os dois cachorros famosos aí do canal. E eu vou ficando por aqui, galera. Se vocês curtiram a nossa viagem, trazer o Bugado, eu peço muito pra vocês poderem deixar o joinha de vocês aí. Que é muito importante mesmo. De coração mesmo. Vamos tentar bater a meta de 40 mil likes. Ou muito mais. E continuem sugerindo aí, na seção de comentários, mais coisas pra gente poder fazer na série. O que vocês gostariam de ver eu fazendo. O que vocês gostariam de ver eu construindo. Ok? Então, sugiram aí. Tamo junto sempre, galera. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau, pessoal. Tá aparecendo agora dois vídeos pra vocês poderem assistir do Diazão. Assiste aí que é show de bola, galera. Um grande abraço. Valeu e fui. Tchau, pessoal.